A emoção, a sensibilidade, neste momento mágico do rádio, a carta do ouvinte. Eu morava num pequeno vilarejo pernambucano, ali no Agreste, pernambucano. Lá no Agreste eu criei oito filhos, com dificuldade, com muita luta, lá não tinha dinheiro, meu filho, faltava até água, seca, seca de dois, três anos. Mas meu marido, um homem extremamente de fé, extremamente trabalhador, e nós criamos oito filhos, todos nós, na roça. Todos ali trabalhando, trabalhando, todos os meus filhos casaram, todos. A minha filha, a anunciação, a minha filha do meio, essa menina, o sonho dela, era ser mãe. Desde pequena, brincando com boneca, desde pequena, colocando o nome da boneca, minha filha, minha filha, minha filha, essa menina casava aos dezessete anos. Dezessete anos. Casava e dizia, mãe, agora eu posso realizar o sonho de ser mãe. Agora, sabe mãe, eu posso realizar o sonho de ser mãe. O marido dela, um agricultor, trabalhador, de vinte e dois anos, um rapaz da lida, um rapaz da luta, um rapaz que era até vaqueiro, ali no Nordeste, um rapaz forte, um rapaz decemido, dizia, a anunciação logo vai ser mãe de um menino ou de uma menina, e brincava comigo, você vai ser vó mais uma vez, você vai ser vó mais uma vez. A gente brincava, só que os anos foram passando, um, dois, três anos, e nada dela engravidar, foi ao médico. Foi ao médico num postinho, lá foi pedido alguns exames, e ela então tinha que fazer um tratamento, mas sem dinheiro. Como fazer tratamento sem dinheiro, ali naquela agreste pernambucana, o dinheiro era muito difícil. Deram pra ela alguns medicamentos no postinho, ela tomava, e nada de engravidar. Passou um, dois, três, quatro, cinco, seis anos, e ela dizia, mãe, será que eu não vou engravidar? Vai, filha, vai. Deus vai fazer com que você engravide. Tenha certeza. Eu sei que você tem fé, você ora muito, você reza muito. Nossa Senhora, vai te ajudar, filha. Nossa Senhora vai te ajudar, filha. Reze, reze com fé. Deus vai atender as preces sua. Deus vai te atender. Ela chorava, ela queria um filho, ela queria engravidar. Não tinha dinheiro pra se tratar. Pobre. Como que vai fazer? Os anos passando, dez anos de casada, agora com vinte e sete anos, e não engravidava. Suas irmãs, todas tinham filhos, seus irmãos também eram pais, e ela, nada. Eu aconselhava, filha, não fique nervosa, não chore, filha, não chore. Não chore. Vai chegar a sua hora. Deus irá atender você. Vai chegar a sua hora. Treze anos de casada, e um dia, no desespero, ela blasfemou contra Deus. Mãe, Deus não existe. Não fala isso, filha. Deus não existe. Se Deus existisse, você tinha atendido a minha prece. Deus não existe, mãe. Deus não existe, mãe. Nossa Senhora também não, mãe. Filha, vira essa boca pra lá. Dá três tapinhas na boca, filha. Peça perdão do que você falou. Você não pode falar isso. Não pode falar isso, filha. Ela estava desesperada, falou e chorou. E eu chorei também, ouvindo aquilo. Passado alguns dias, ou melhor, alguns meses, ela chegou e disse, mãe, mãe, eu acho que eu estou grávida. Eu acho que eu estou grávida, mãe. Acha? É. Eu acho, mãe. Eu acho. Alegre. Chorou de felicidade. E não é de ver que ela estava grávida mesmo. Engravidou. Seu marido a beijou, seu marido a carregava como se fosse uma menina. Eu a abracei apertadamente. Filha, parabéns, amor. Parabéns, 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 filha, parabéns. Ela pedia perdão a Deus do que havia falado. É, mãe. Deus existe, sim. Eu estava enganada. Ele me deu um filho, ou uma filha, não sei o que vai vir. Passado nove meses, nascia uma linda menina. Linda, linda, de bastante cabelo. Uma pelinha linda, aquela pele macia de bebê. Ela ficou doida com aquela criança. Era tudo o que ela queria. Era tudo o que ela queria. o seu marido também. Agora, muito feliz, muito contente. Morava em apenas dois cômodos. Não tinha dinheiro para comprar berço, nem tinha espaço físico para isso também. A criança dormia com eles na cama. Ela dizia, tem vezes que eu fico acordada a noite toda, só para dar uma mão para ela. Ela vai começar a chorar, tá aqui, tá? pega o peito da mãe, pega. Mama. Mama o sangue, que agora é leite, deixou a mãe. Mama, filha, mama. Isso, filha. Aí, aí, filha, está mamando. Ela mamava e dormia. Aí, ela pegava no sono, a mãe pegava no sono também. Ela não queria dormir, porque a filha não dormia. até que uma noite, a criança estava com apenas dois meses de idade. Aconteceu uma fatalidade. Ela ficou acordada, a minha filha acordada a noite toda para esperar a menina mamar. Madrugada, ela sem dormir, nada, não tinha dormido nada. a menininha começou a chorar. Filha, toma, toma aqui o peito da mãe. Mama, filha, mama. A mãe estava acordada até agora esperando você mamar. A criança acabou de mamar. A criança dormia do seu lado e a minha filha adormecia também. Só que, infelizmente, dormindo, ela rolou em cima do neném. Rolava em cima da criança. Matava a criança. Afogada. A criança ficou embaixo dela e ela dormindo não acordava. E quando acordou, vendo a sua filha morta, 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 ela começou a gritar e entrou em desespero. Ela gritava, o marido gritava, todos gritavam. Pegaram a criança ali, colocaram num cavalo e foram até um vilarejo para ver se achavam um médico, mas médico de madrugada, como que vai ter? A criança estava morta. Ficaram ali no vilarejo até a hora do postinho abrir e foi constatado e foi constatado que a criança estava morta. Com apenas dois meses de vida, dois meses de idade, a criancinha morria porque ela tinha deitado em cima dessa pobre bebê. a minha filha a partir daquela data começou a ficar em depressão e perdia a memória. Minha filha enlouquecia por causa disso. A minha filha agora já não era mais ela. A anunciação já não conhecia mais ninguém. Ela fazia uma boneca de pano e aquela boneca de pano era a sua filha. Era a sua filha. a gente chegava lá Mãe, não fala alto. A criança está dormindo, mãe. A criança está dormindo, mãe. Não fala alto, mãe. Não fala. Silêncio. Ela vai acordar. E se ela acordar, mãe, eu vou ter que dar de mamar a ela. Tinha vez que minha filha colocava o seu peito na carinha daquela boneca de pano pra ela mamar. Pra ela mamar. Nós a internamos. Ela estava totalmente sem memória. Totalmente louca. Fui pro manicômio e lá ficou. Lá ficou com a sua boneca de pano. As enfermeiras do hospital davam boneca pra ela. Ela colocava as bonecas que ganhava tudo na cama e dizia São irmãs. São irmãs da minha filha. Todas as crianças estão dormindo. Permeira, fala baixo. As crianças estão dormindo. Fala baixo. As crianças estão dormindo. Mas aquela bonequinha de pano era tudo. Era a filha dela. Aquela pequena boneca de pano já sujo. Pano já rasgado. Aquela boneca acompanhava a minha filha há mais de 10 anos. Minha filha. Ali no hospital psiquiátrico começou a adoecer. Começou a adoecer coração enfraquecido. Seu coração não aguentava tanta saudade da sua filha. Agora, além da memória, além da memória fraca, agora o coração enfraquecido também. Tomava medicamentos, remédios e mais remédios, mas não adiantava. Remédios e mais remédios, mas ela continuava totalmente sem memória. Totalmente louca. Totalmente. Até um dia, ela foi encontrada morta em sua cama, de bruço, abraçada com a sua boneca de pano. Abraçada com a sua filha, aquela bonequinha de pano. Todos ali no hospital choraram. Todos em ver aquela moça doente, louca, morta, de bruço, abraçada com a sua filhinha de pano. Minha filha Anunciação, eu tenho muita saudade de você. Me lembro o tempo que você queria uma criança. Até você blasfemava contra Deus, que Deus não existia, porque não dava um filho para você. E agora Minha filha Anunciação, morta ao lado de sua filha, com certeza ao lado de Deus Nosso Senhor. Eu, sua mãe Maria Rita, hoje com 81 anos, só me resta dizer, minha filha Anunciação, quanta, quanta saudade de você. Aleluia, 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 Maybe I've been here before Know this room and I walked this floor I used to alone before I knew you Seen Your flag On a marble arch And Love Is come A victory March It's cold And It's a broken All Aleluia Aleluia Aleluia